Olá amigos, olá meninos, olá meninos, tudo bem? Mais um vídeozinho de Lima City Biá e olha o que a gente encontra no meio da rua, indo para Joinville, uma R6L em uma bicilíndrica, olha o dom, já se encontra com o Lima City Biá na rua, pô velho, que mais sorte pro seu dia, Lima City Biá é filha da puta, você sabia que Lima City Biá é filha da puta? Da pão em XJ, R6N bota no bolso, sabe que a gente não tá ajudando, né tio? Vou dar um acelerão com esse cara aqui pra ele ver que é bom pra tosse, esse carretinho aqui não ajuda no contorno, né? Shark! Shark! Leva lá, pô, porque eu não comprei uma Touraife, parece que eu tenho uma Touraife, pegar uma Cossack! Só vejo num retrovisor! Nem vejo mais um retrovisor! Nem vejo mais um retrovisor! O satanás! O satanás! O brasileiro? O tanto, Você consegue usar baldezão ao ser um ihrônido! O que eu tenho como Barbauense! O quanto é só um afetน pra do podcast? O que eu tenhooldo vencido com essa região? O quanto é 10! ، ou! É essa aí, tá o próximo vídeo e fui Ficou, tchau Se inscreve lá no canal e me xingar depois Tá tomando o pudele